Hello people, tudo bom com vocês? O nosso vídeo de hoje é um vídeo mega especial, que é um dos vídeos que vocês mais assistem aqui no canal, que é o Tour Pelas Minhas Plantas. Sim, vamos ter um update. E o vídeo de hoje vai ser muito maior que o primeiro vídeo de Tour Pelas Minhas Plantas, porque hoje tem muito mais plantas, gente. Então, eu resolvi gravar esse update pra vocês e eu espero que vocês gostem. Desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Então, bora ver esse monte de plantas, essa minha selva que eu tenho aqui em casa. A gente vai começar direto aqui pelo meu Urban Jungle. Eu vou mostrar as plantinhas desse Urban Jungle incrível que eu fiz aqui pra vocês. A primeira plantinha do meu Urban Jungle é essa aqui, a Monstera Dancone. Ela é gigantesca. E, gente, o que eu posso dizer sobre essa Monstera Dancone é que ela é muito fácil de cuidar. Ela é igual a costela de Adão, então eu dou água uma vez por semana. E ela está assim, linda! Vocês vão notar que a minha tem alguns galhinhos ali, alguns espetinhos. É porque meu gato adora urinar nas minhas plantas. Então, gente, é isso aí que eu tenho que fazer por aqui. Essa Monstera eu ganhei do meu esposo alguns meses atrás. E ela é perfeita, gente. Ela tem folhas gigantescas. E meu sonho era uma Monstera Dancone que eu ficasse com a mão assim, ó, e a folha fosse maior que a minha mão. Passando aqui pro lado, temos essa Pileia. E eu amo, gente! Eu acho ela a plantinha mais Tumblr que tem na face da terra. Ai, desculpa, não é mais Tumblr, né? Agora já é Pinterest. Então, eu acho ela mega Pinterest. Eu entro lá no Pinterest, eu vejo ela e eu falo, meu Deus, eu tenho essa planta. Porque quando eu vi ela a primeira vez lá no Pinterest, eu falei, eu preciso arrumar essa planta pra eu comprar. E eu achei. E ambas, essas três plantinhas que estão aqui em foco, eu comprei na Junx, tá? E a Junx tem um preço ótimo. Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram deles. Essa planta que eu sou sincera em dizer pra vocês que eu não sei que planta que é, mas ela é perfeita. Ela tem uma cor meio que prateada, assim. A cor dela é incrível. E eu comprei também na Junx, gente. Ela foi bem baratinha lá. A Pileia, os cuidados dela são bem fáceis. É só não dar excesso de água e ela vai ficar assim, linda. A minha tá cheia de mudinha aqui em cima. Cheia de folhinha nova. E aqui também já tem mudinha. Aqui desse lado temos a minha monstera deliciosa. E também é conhecida como costela de adão. E eu dou água pra ela a cada três dias. E ela se adaptou super bem a esse espaço. Essa também é mais uma das plantinhas que eu comprei lá na Junx. Passando pro lado, a gente tem essa prateleirinha, que é esse nichozinho que fica a minha filodem do Brasil. E ela fica dentro de um vidrinho com água, gente. Não tem problema, não dá bicho. É só você lembrar de trocar água quase sempre. Pelo menos uma vez por semana. E a filodendro Brasil na água, ou a jiboia, ou a qualquer filodendro, ela cria muita raiz e você não precisa fazer nada. É só deixar ela ali e ela vai super se dar bem. Ela se dá tão bem que... Olha isso aqui, gente. Quantidade de folha nova. Aqui nós temos o meu Ficus Lirata, que eu sou apaixonada. E esse eu também ganhei do maridão. Ele me deu de dia das mães do ano passado. Porque mãe de peste também é mãe. E aí eu ganhei essa belezura aqui. Nessa área desse meu Urban Jungle aqui, todos os vasinhos são de barro, porque a gente acha que ficou mais bonito com a parede verde. E aqui tem esse aqui, que ele é um cesto. E eu acho ele maravilhoso. Continuando. Aqui tá meu Ficus Lirata. E meu Ficus Lirata se deu super bem, tanto na luz quanto na sombra, tá? Então, eu acho que é um pouco de história. Aquele drama todo que ele não se adapta muito fácil. Aqui nós temos a minha Alocasia, que ela está com uma folhinha nova bem ali, não dá pra ver. Mas ela tá incrivelmente linda. A Alocasia, com certeza, é uma das minhas folhagens preferidas. Eu sou apaixonada na beleza dela. Todas essas que eu falei agora, são fáceis de cuidar. Eu costumo dar água a cada três dias pra todas elas. Apenas essa aqui, que eu não sei o nome, que eu reduzo a quantidade a uma vez por semana. Passando do nicho pra cá, a gente tem a Filodendro Brasil Mãe. Ela está imensa, gente. Tipo, ela tá quase lá no chão. As folhinhas dela. E ela tá linda, 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 linda. Eu sou apaixonada na Filodendro Brasil, então eu sou suspeita a falar. A Filodendro Brasil, ela tem um cuidado bem simples, bem fácil. Eu dou água pra ela a cada três dias, gente. E sempre dou fertilizante também a cada quinze. Aí em cima da prateleira, temos a maravilhosa Samambaia. Eu não sei exatamente qual é essa Samambaia. Eu vou pôr o nome na tela pra vocês. Mas essa é a segunda Samambaia dessa espécie que eu tenho. E eu não sei. Parece que ela não curte muito os ambientes que eu coloco ela. Descendo aqui, temos uma Hora Pronobis, que pela primeira vez ela tá desenvolvendo. Ela estava no sol e ela não se adaptou muito. Então eu trouxe ela pra dentro de casa e agora as coisas estão fluindo. Ela toma pouca água. Eu coloco água pra ela uma vez por semana. Continuando na prateleira, nós temos essa aqui, que é uma suculenta. Ela é o coração emaranhado. E ela é uma filhotinha da coração emaranhado mãe, que eu fiz uma mudinha e coloquei aqui na prateleira e achei que ficou uma fofura. Como toda boa e bela suculenta, ela gosta de tomar pouquíssima água. Então, água uma vez por semana. E ali temos outra suculenta, que também toma água uma vez por semana. Descendo, acompanhando aqui o coração emaranhado, descendo aqui a prateleira, nós temos um preguiça, onde ali tem uma mudinha de suculenta. Eu juro que eu tô tentando, porém ela não tá fluindo. Ela tá assim, não flui. Já faz alguns meses que tá assim. Eu tô literalmente pensando aqui em colocar um coração emaranhado pra começar a descer para a nossa renda portuguesa. Essa renda portuguesa eu ganhei da minha avó. A minha avó é apaixonada em renda portuguesa e ela tem várias. A renda portuguesa eu me dei bem quando eu coloquei a terra comum nela, porque assim eu vejo quando ela precisa e quando ela não precisa de água. Mas a média de água é a cada três dias e ela toma água legal, hein? Aqui temos o meu vasinho de cimento que eu mesma fiz e montei. Eu vou colocar o vídeo no cardzinho pra vocês, mas aqui temos espécies de suculentas, cactos e por aí vai. Eu jogo água também uma vez por semana, gente, pra quem sabe, pra quem conhece, cactos e suculentas não tomam muita água. Continuando ainda na nossa prateleira, temos um veludo roxo que ele não sabe se ele gosta do lugar ou não. Ele está bem na dúvida. Esse veludo roxo, ele começou a dar certo e aí eu troquei de vaso. Talvez ele não tenha gostado do vaso de barro, mas ele toma pouca água também. Eu dou a cada três dias, só se a terra estiver mais sequinha. Se a terra estiver úmida, eu não dou mais água. E aqui nós temos mais um filodendro. Esse é o filodendro coração. Um filodendro bem comum e fácil de achar, que eu sou apaixonada. E eu também encontrei ele na Junx. Como o outro filodendro, ele é fácil propagação e também ele é fácil, cuidado. Eu dou água pra ele a cada três dias. Se a terra estiver mais sequinha, a terra dele fica esbranquiçada quando precisa de água. Caso contrário, eu não encho ele de água. Mas, gente, a folhagem dele não é perfeita. Descendo, seguindo o nosso filodendro Brasil, aqui temos mais um vasinho. E esse é um vasinho de coração emaranhado. E esse é o coração emaranhado mãe. Que, gente, ele tá cheio de mudinha e ele tá incrivelmente lindo. Ele não é diferente do outro. A água, uma vez por semana, gente. Toda suculenta tem essa base de água mais ou menos uma vez por semana. E olha essa folhagem, gente. É um espetáculo isso aqui. Eu sou apaixonada. E as folhas são gordinhas. Eu acho uma fofura. Aqui desse lado, temos a minha tão sonhada Ravena. A minha bananeira maravilhosa, incrível. Que ela está em um vaso de barro. E aqui desse lado, temos uma tentativa de muda do fixo lirata que não deu certo. Morreu, faleceu. Então, vamos voltar a focar na bananeira. Gente, essa bananeira aqui, essa ravena, é ravenala, alguma coisa assim. Vou pôr nome na tela também. Ela tá linda. E eu literalmente dou água pra ela quando a terrinha está mais seca e ela tá super se adaptando, apesar de não pegar muito sol aqui. Eu coloquei vermiculita aqui na terra. E quando a vermiculita seca, eu sinto que eu devo colocar mais água. E a gente tá se adaptando legal assim. Mas a média também é 3 em 3 dias. E aqui temos a planta que eu a chamo de lutadora. É uma monstera deliciosa também. Porém, essa monstera tem uma história muito triste com o meu gato. O meu gato já urinou em cima dela, já comeu. Isso aqui é uma folha, gente, que ele comeu, tá? Isso aqui, ó, é o gato. E agora, ela tá dando folhinha nova. Essas duas folhas são novas, né? Essa ali já tá um pouquinho mais tempo. E agora, essa é uma folhinha nova. Eu tô muito feliz, gente. Eu coloquei ela num vaso autoirrigável e ela tá respondendo muito bem. Então, ela vai ficar aí. E eu tô bem empolgada com o resultado de ter uma folhinha nova. Bom, gente, com ela eu não preciso ter muito cuidado. Eu só encho de água o vaso quando acaba ali embaixo. Esse vaso autoirrigável eu comprei na Agromania. Vou pôr o link pra vocês aqui do site deles no box de informação. Aqui desse lado da sala nós temos uma columeia batom. E ela é aquela columeia que tem a folhinha vermelha, sabe? E, bom, ela solta bastante folha, mas ela tá bem lindinha. E eu coloco água até ver que o pratinho fica cheio e só volta a pôr água quando a terra tá seca. Desse lado de cá temos a Espada de São Jorge que eu também... Os cuidados são basicamente como o da columeia. Eu só coloco água quando a terra tá seca. E pra quem não sabe, a Espada de São Jorge é uma das plantas mais resistentes. Então, se esquecer às vezes de dar água pra ela e dar fertilizante, tá tudo bem. Desse lado temos a minha amaranta. Eu acho que ela é a amaranta cascavel. E como vocês podem ver, a gente não tava se dando bem, mas eu já entendi que eu coloco água no pratinho e dali a dois dias eu coloco mais água. A gente já se compreendeu, já se entendeu por aqui. Inclusive, ela gostou tanto dos novos cuidados que aqui temos uma folhinha nova vindo. Descendo nessa mesma prateleira temos uma plantinha que sente muita sede que é a Venca. E eu coloco água pra ela no pratinho um dia sim e um dia não. E ela tá se adaptando super bem. Eu ganhei da minha avó também. E, gente, ela tá cheia de folhinha nova. Ela tá cheia de brotinho. E eu achei maravilhoso que ela cai. Eu gosto muito da Venca por isso. E ela vai ganhar logo um sexto também de palha. Aqui no rack a gente tem uma mini orquideazinha. E essa aqui também que ela não é a espada de São Jorge, mas ela é da mesma espécie. Como ela é a primeira orquídea que eu tô tendo, eu tô tendo os mesmos cuidados que as outras plantas e ela tá respondendo bem. E a espada de São Jorge, ela também toma água uma vez por semana, como a outra. Subindo aqui, a gente tem uma era que ela tá num cachepozinho de palha. E sou sincera em dizer que eu fiz a troca de vaso e já me arrependi, porque ela não gostou muito da troca de vaso. Ela não tá respondendo muito bem. Mas a era, eu também dou água a cada três a quatro dias. A minha tão amada peperômia tá se dando super bem aqui, tá gostando. E ela toma água a cada três dias. E também fertilizante a cada quinze. Todas as minhas plantas, basicamente, eu dou fertilizante a cada quinze dias. aqui ainda no rack temos dois cactos da mesma espécie, que eles são mudinhas de um cacto gigantesco que a gente tem na parte de baixo lá da casa. Esses cactos não são diferentes dos outros. A água é apenas uma vez por semana. Trás da porta da sala de casa fica o ripsalis macarrão. E, gente, eu sou apaixonada no ripsalis macarrão já pela forma que ele cresce todo. Eu amo plantas pendentes e plantas que vão quase até o chão, né? Esse aqui tá enorme. E eu tô louca pra ele chegar no chão logo. O ripsalis macarrão, pra mim, ele parece muito com uma suculenta. Ele toma água mais ou menos uma vez por semana. Porém, ele toma água da forma que eu coloco. Ele já toma toda a água, só que eu prefiro manter colocando uma vez por semana. Passando pra esse lado de cada sala, nós temos mais um urban jungle. Então, vamos lá. Plantinha por plantinha. Essa aqui é uma jiboia. E a jiboia, ela é uma planta como a Filodendro Brasil. Ela toma bastante água e também se propaga na água. Então, se você tirar a raiz dela, se você tirar, por exemplo, uma mudinha daqui, onde tem raiz, ela vai se propagar com facilidade na água. A jiboia, assim como a Filodendro Brasil, você vai ver na terra dela, quando ela precisa de água. Mas a média é a cada três dias. Se a terra da jiboia estiver mais esbranquiçada, você pode colocar a água que ela tá pedindo, por favor, pra ter água. E caso a folha dela fique amarelada, significa que você deu excesso. E se a folha ficar marrom, significa que você deu pouca água. Descendo aqui, temos mais uma monstera deliciosa. E essa minha monstera é quase uma árvore dentro de casa. Ela é enorme. Eu sou apaixonada na folhagem da monstera. Bom, isso deve se notar, já que eu tenho pelo menos quatro monstera dentro de casa. Essa monstera também fica em um vaso de barro, onde tem vários palitinhos de churrasco, por causa do gato, óbvio. Vocês notam. E, gente, ela tá crescendo super bem, tá se dando super bem. E ela se deu tão bem na luz quanto na sombra. Então, eu indico. Só que ela não pega sol que aí queima as folhas. Aqui nós temos aquela plantinha típica de casa de vó, que é a Antúrio. Só que a minha Antúrio não é qualquer Antúrio. Ela tem as flores pink. E a Antúrio eu dou água no máximo uma vez por semana. Ela não é de tomar muita água. Passando pra esse lado, temos a Dracena Confetti, que é a maior fofura. Eu amo ela. Eu tô louca pra mudar ela pra um vasinho branco, que eu acho que vai combinar muito. e vai chamar mais atenção. E, gente, aqui temos uma mudinha nova. Vocês estão vendo? Vai nascer várias folhinhas novas dali. E a Dracena é uma planta simples de cuidar. É só não dar excesso de água que ela vai se adaptar. Comigo, ela já ficou em ambiente que tomava muito sol e também em ambiente de sombra, que é o que ela está no momento. E, bom, ela tá se dando super bem em ambos os ambientes. E aqui temos essa planta aqui, que eu não lembro o nome, mas eu vou pôr na tela pra vocês. Essa planta também é mais ou menos uma vez por semana água. E tá nascendo folhinha nova aqui. E essa planta eu ganhei da minha avó. E eu sou apaixonada nessa folhagem, gente. Olha que folhagem incrível. Ela é super brilhosa, super chamativa. E eu acho que ela fica incrível no Urban Django. Ela super combina. E chegamos nas duas últimas plantinhas da sala. Aqui tem um cacto gigantesco. Deixa eu ir pra trás pra vocês conseguirem enxergar. Esse cacto também toma água uma vez por semana. E, gente, ele tá crescendo super bem porque ele pega bastante iluminação. Então, tipo, aqui já tem uma muda bem grande dele. E ele tá crescendo, assim, ó. Que não para mais. Eles são dois cactos de espécies diferentes que eu plantei junto. Esse aqui foi uma muda que eu peguei da minha avó. E esse do lado foi uma muda que eu peguei em um... Subway. E... Um Subway tava cheio e eu roubei uma mudinha. E ele cresceu muito, gente. Tipo, quando eu roubei a mudinha ele tava aqui. Olha o tanto já que ele cresceu. A água dele também, como os outros, é uma vez por semana. E desse lado aqui temos mais uma mudinha de Filodem do Brasil e ela tá super bem. Tá crescendo firme e forte. E quando ela ficar maiorzinha ela vai pro quarto. Chegando ao quarto nós temos a minha Peperomia melancia que eu sou apaixonada por essa folhagem. Essa planta, eu sou sincera em dizer que eu tentei ter pelo menos umas três e todas acabaram morrendo tanto pelo substrato da terra quanto pela quantidade de água que eu dava. Muita gente me indicava dar excesso porque ela é uma planta que toma muita água o que é mentira. O que deu certo pra mim foi olhar a terra. Se a terra tá seca eu coloco água. Se a terra não estiver seca eu vou deixar ali até a terra ficar esbranquiçada. Porque eu matei algumas com excesso de água e quando você mata a planta por excesso ela fica gelatinosa. Então é fácil de descobrir. Aqui temos a minha amaranta, coitada, que tá acabada. Essa aqui é a amaranta tricolor. E eu tentei replantar ela e acho que não tá dando muito certo. Porém, os cuidados pra ela são basicamente o mesmo que a outra. Eu coloco água no pratinho até mais ou menos a metade do pratinho e dali três dias eu vou colocar mais água quando o pratinho estiver bem seco. Descendo aqui a gente tem uma era e essa era aqui eu tentei replantar, gente. Eu acho que ela não gostou muito da terra nova ou do vaso novo ou do local novo porque ela tá bem ruinzinha, ela tá bem mortinha. Eu acho que eu vou tentar mudar o local pra um local com sol pra ver se ela reage de forma diferente. Se alguém tiver dica aí de como cuidar de era pelo amor de Deus me diz porque eu já tive algumas eras e eu não me dei bem com nenhuma. E aqui temos a famosa que ela é ótima pra limpar o ambiente então eu não poderia deixar de lado eu comprei a minha e a minha fica no quarto em uma cadeira porque, gente, é o espaço que sobrou pra plantas, né? Aqui já estamos com falta de local pra plantas só que a gente sempre dá um jeitinho. E pra ela eu coloco água também uma vez por semana e ela é uma planta super fácil de cuidar. Eu não sou tão apaixonada assim na folhagem dela eu acho que parece plástico mas ainda assim só pelo fato dela limpar o ar limpar o ambiente eu achei que ficaria incrível no quarto e até que eu tô começando a gostar. E em cima da cama nós temos mais algumas plantinhas vamos lá? Essa aqui ela é um filodendro também ela é um filodendro prata e a folhagem dela é incrível as cores os tons ela tem manchas pratas que tipo parece realmente que ai gente é uma arte da natureza, né? Vocês estão vendo aí que é incrível a folhagem dela eu sou apaixonada essa planta aqui não foi tão fácil de achar eu fiquei pesquisando em todos os instagrams de floriculturas aqui de Florianópolis e achei ela na Junx apesar de ela não ser muito fácil de encontrar ela é super fácil de cuidar então eu dou água a cada três dias e seguindo a mesma regra da terra então aquela coisinha de sempre põe o dedinho na terra vê se tá meio esbranquiçada antes de dar mais água passando aqui pro lado temos o famoso dólar que é uma plantinha barata fácil de cuidar toma água só quando a terra estiver seca o que é mais ou menos a cada três dias também e gente eu achei ela super baratinha super fácil de encontrar e eu comprei não porque eu acho incrivelmente linda mas eu porque eu achei barata realmente e eu replantei ela nesse vaso e ela tá cheia de mudinha nova olha isso aqui quanta mudinha quanta folhinha nova aqui temos uma tentativa de muda do meu da minha monstera Donsoni o que eu acho que está dando certo porque até agora não morreu e já faz mais de mês que eu fiz essa mudinha então eu acredito que ela esteja só um pouquinho frágil mas que vai pegar logo aqui temos essa relíquia que eu brinco que era da minha avó de quando minha avó tinha mais ou menos a minha idade e agora ela deu pra mim e essa aqui é o aspargo alfinete esse aspargo alfinete é fácil de achar e também eu dou água uma vez por semana e aqui temos a minha tão amada chifre de viado ou aquele nome que é difícil falar mas ela é bem conhecida como chifre de viado então é bem fácil de encontrar ela é uma planta super fácil de cuidar eu burrifo água nela uma vez por semana e ela está sempre com folha nova sempre linda sempre incrível e eu indico muito gente porque ela é uma planta maravilhosa olha essa folhagem aqui ela tem um estilo meio aveludado o que me deixa apaixonada por ela essa plantinha é do Garden Center Via Natureza e por último mas não menos importante na minha cabeceira fica essa hibisco que está com uma florzinha aqui que logo vai abrir e gente ela é linda eu sou apaixonada por hibisco ela é uma planta de fácil cuidado que tem muito em muros aqui em Florianópolis e eu resolvi ter em vaso e bom ela tem as flores incrivelmente linda ah eu também costumo dar água para ela olhando para a terra sabe mas é mais ou menos a cada 3 4 dias agora a última vez que eu dei água para ela eu dei muita água então já faz uma semana que eu não dou água para que ela se recupere do excesso aqui em cima da prateleira da TV fica a jiboia uma mudinha da nossa jiboia e gente essa mudinha está se dando super bem está com várias folhinhas novas como vocês podem ver e está linda demais bom gente o nosso vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado e se vocês querem ver um vídeo lá das plantinhas lá fora desce aqui embaixo deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação porque lá fora a gente tem muita planta também então vamos fazer um tour aqui por dentro e um tour lá fora para não ficar com excesso e vocês não aguentarem assistir até o final beleza? um beijo e até os próximos vídeos tchau tchau tchau